Portal Barrancas ao vivo para o Vc com Vc, hoje em uma sessão solene da Câmara de Vereadores, aonde vai ser entregue o título de cidadão maitaense, a medalha Álvaro Maia e para um cidadão benemérito. Qual a diferença do cidadão maitaense para o cidadão benemérito, que o cidadão maitaense é quem nasceu em outra parte, em outro local e o benemérito é quem nasceu, um cidadão que nasceu em Maitá e que se projetou, fez algo para a sociedade, em prol da sociedade. Vou mostrar aqui a galeria, Muitos convidados. Ainda não comemos, João Aronha, Alexandre Perrotti e o Totinha, João Elber, Paizinho e Rodrigo. Paizinho é Presidente da Câmara, o João Elber é o primeiro secretário. Alguns delineadores estão viajando para o interior. Os homenageados, vou mostrar aqui para vocês. Alguns homenageados. Sessão Solene nº 02, 2018, dia 14 de dezembro de 2012. Senhoras e senhores, autoridades presentes, neste momento daremos início à solidariedade de entrega de medalha Álvaro Maia, título de cidadão maitaense e cidadão benemérito. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo maitaense, declaro aberta a proteção solene desta Câmara Municipal de Maitá, Amazonas, realizada no dia 14 de dezembro do ano de 2018, para homenagear as autoridades e personalidades que prestam e prestam relevante serviço à sociedade maitaense, pós-novaria de medalha Álvaro Maia, título de cidadão maitaense, título de cidadão benemérito, conforme o artigo de exercício da lei orgânica do município de Maitá. Neste momento convidamos as autoridades presentes para compor a extensão da mesa diretora, carta do prefeito, senhor bispo, vice-prefeito e demais autoridades. Como prefeito não está presente, convidamos a todos, então, a ficar de pé para o artigo nacional brasileiro e indivíduo mais da Amazonas. Música Amém. 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 para o maio, aqui do cidadão madense, aqui do cidadão do PNB. Nesse momento, deixo aberto a palavra de autoridade aos vereadores. Se assim queiram fazer uso da palavra, pela ordem, eu quero começar pelo vereador Valdemar, de três a cinco minutos, no máximo, para ficar muito passativo. Vereador, com a palavra. Senhor presidente, nobres e colegas, os pais, as autoridades presentes, nossos convidados, honrados, tão contraditidos, as pessoas da matéria, meu bom dia, boa noite. Serei breve, porque tem muitos aqui hoje, o exercício do parlamento, você tem dois discursos. E eu quero dizer, aos homenageados, que este título, que vocês receberam hoje, hoje, cidadãos maitaenses, outros peneléticos, os cidadãos maitaenses, hoje nós estamos, em nome da população de Maitá, adotando a cada um de vocês, com o fim desta terra, e que antes disso, já houve uma prestação de serviço, já houve algo que vocês fizeram, pelo princípio, que eles nos trouxeram aqui. Só que a responsabilidade, cada um de vocês, agora passou a dobrar. Agora, nós seremos coberrâneos, a partir de receber o outro título. De sorte que eu parabenizo a cada um, a indicação dos meus pares, e é com muita alegria, em nome do povo maitaense, nós nos trouxemos até, que seja honrado este título, e que nós precisamos, o Maitá precisa muito, de cada um de vocês, dos nossos, agora, contemplamos com maitaense. Muito obrigado, senhor presidente, a sua e minhas palavras. Obrigado, presidente, boa noite aos nobres vereadores, boa noite à população de Maitá, boa noite às pessoas que estão aqui, e estão sendo aqui homenageados hoje. Eu estou muito feliz, pela primeira vez, estar mais ou menos, em um dos eventos, como vereador. Estou muito feliz também, de entregar, o título de cidadão maitaense, a pessoa que, tanto contribuiu, como é sido de um Maitá, e até hoje está contribuindo. Então, sejam, bem-vindos, sempre ao Maitá, a terra da Mangaba, quem come da Mangaba, disse que, nunca sai de uma etapa. Então, eu só tenho a agradecer aqui a Deus, pela oportunidade, de estar aqui, a esta casa de leis. É uma alegria muito grande, ver, essas pessoas sendo homenageadas hoje, com o título de cidadão maitaense, e o título de bem-amérito. É uma alegria, muito grande, que esse é um dos maiores eventos, da Câmara Municipal de Maitá. e que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimentar os novos pares, quero cumprimentar a todas as pessoas que estão sendo homenageadas, cumprimentar as pessoas que vieram prestigiar neste momento, esse evento tão importante que é onde se dá a oportunidade para as pessoas fazerem parte, sendo homenageado com o título de cidadão Maitaense e com o título de cidadão Merené. Então, quero parabenizar a todos, se as pessoas que estão aqui sendo homenageadas, é porque é relevante serviço para estar à nossa comunidade. Então, parabenizar e dizer a todos que se sintam em casa e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui é o vereador Mano Domingos, o próximo vereador professor, o senhor Léo. Obrigado, senhor presidente. Em nome da minha esposa, o senhor Léo, eu quero cumprimentar a todos os homenageados. O prefeito que olha-se o povo, o presidente da Câmara, o senhor Léo, a Câmara, ela está em festa nesse momento, né, senhor presidente? Então, é um momento especial para o município de Maitá, especial para as pessoas que aqui estão hoje. E quero apenas agradecer essa oportunidade de estar aqui e pedir a Deus que abençoe a cada um que está aqui hoje sendo homenageado, porque é um momento ímpar na vida de cada um de vocês, porque foram os vereadores que os indicaram. E nós representamos o povo do município de Maitá. Em síntese, então, vossas senhorias estão aqui porque o povo do município de Maitá, de alguma forma, entende que vossas senhorias prestaram ou prestam relevante serviço para o município de Maitá. São essas as minhas palavras, senhor presidente, e eu quero agradecer a oportunidade do momento. Ok, presidente, professor, 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 meu, próximo orador, diretor, bem-te-me. Senhor presidente, senhores oradores, autoridades civis, diretores e eclesiásticas de 5º, hoje é mais um dia de festa de alegria para a Câmara de Maitá. Eu sou presidente, senhores oradores, que escolheram as pessoas queridas para receber de cada um argumento, da Câmara de Maitá e da Câmara de Maitá. Então, lhe parabéns a todos aqueles que vão ser homenageados. Cidadões de Maitá, esse... Maitá e da Câmara de Maitá é o símbolo do primeiro lugar na Câmara Municipal de Maitá. Então, o que eu desejo a todos, muitas emoções, muitas alegrias e uma boa comemoração e parabéns a todos os homenageados. Obrigado, senhor presidente. Querido vereador, o que eu te vi, próximo vereador, o vereador Samuel. Obrigado, presidente. Quero desejar uma boa noite a todos. Primeiro, primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento. e agradecer a cada uma das pessoas que hoje estão aqui para ser homenageados. Me deram, se nós pudéssemos, para homenagear a todos. Obrigado. Nós sabemos que cada um que está aqui hoje, que fizeram um trabalho de elevança ao nosso município, hoje estão fazendo. Deus parabéns a essas pessoas. Deus, que Deus possa nos conceder muita saúde, muita paz, para que nós possamos continuar trabalhando em favor do município de Maitá, da população do nosso município. Cada um aqui hoje tem uma função, tem uma atividade e tem desenvolvido em prol de uma cidadania do município de Maitá. Quero aqui aproveitar a oportunidade e desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de prosperidade. Que Deus possa derramar sobre o município de Maitá muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Nós estamos precisando de paz, de união, de diálogo, de conversa, para que nós possamos trabalhar em favor desta comunidade, que é tão merecida, a comunidade de Maitá. O nosso município tem se destacado, e muitas autoridades têm trabalhado em favor desta população. Eu quero pedir a Deus que Deus possa dar bastante saúde e sabedoria a todos nós, para que nós possamos continuar o nosso trabalho, desenvolvendo um bom trabalho em favor da população do município de Maitá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, vereador Samuel, para o senhor Maradu, vereador Ibande, Ibande, para falar. Sr. Presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a mesa em nome do padre Anúlio, cumprimentar todos os homenageados desta noite, quero cumprimentar o nosso prefeito, o meu irmão de Sexto, e o nosso público que se faz presente. Fico muito feliz também em ver as famílias, tenho certeza que cada um das famílias dos senhores está muito feliz. Porque muitas vezes também meu pai entregou uma oportunidade da comunidade, tem o título de cidadão noitaense. Então, hoje eu estou aqui também entregando, prestando serviço, da homenagem, eu fico vendo aqui pessoas que realmente prestam serviço às comunidades, que venham, que tenham feito algo ao nosso município. e hoje a gente com muito orgulho, com muita honra, estamos aqui. Cada vereador pode escolher duas pessoas e nossa cidade ficou difícil, tanto pessoas boas, pessoas também, que se a gente pudesse homenagear, mais pessoas a gente estava aqui homenageando. Mas fico muito feliz, parabenizar cada um dos senhores, o público que faz presente, que virem massa aí, com as suas famílias. Então, desejo a todos aqui também felicidade, um feliz Natal a todas as famílias, a todos vocês que fazem o presente. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, eu já dei, vamos ouvir o vereador Antônio Perotti. Obrigado, vereador presidente, vereador Paesinho, quero saudar o prefeito, o Ivânio, quero saudar muitos companheiros vereadores, os homenageados, todos que estão presentes no cenário, igual eu dei, até meu companheiro o Irmão Leide, já foi comentado aqui, eu não quero repetir com tudo que já tem falado, eu só gostaria de pedir uma salva de palmas bem forte para esses homenageados que eles merecem. Era só isso que eu gostaria de pedir. Obrigado. querendo adotar a Tínia, com a palavra. Sr. Presidente, cumprimento a mesa com a prefeita de Seixas, meus colegas deletores, os pais presentes na plateia, minha esposa, Elisândia, Boa noite a todos e especial a todos homenageados. Diga aqui aos senhores que vocês hoje estão sendo homenageados por indicação de cada um de nós. O nome de vocês passaram de uma sabatina ou de uma copacinha. Então, todos os nomes foram aprovados. Então, aqui, como já foi pedido a aplausos a todos vocês, se fazem presente e não se fazem presente também por algum motivo não se fazem presente, mas digo a vocês, recebendo esse título de cidadão de maitanês, de título do TNB, como já foi dito, não vou ficar repetindo aqui como o Soler já falaram, vocês estão recebendo um aplauso desta casa com serviços prestados ao nosso município, elefante serviço prestado ao nosso município para que eles sejam prestados e pessoas que eles continuam prestando. Obrigado, senhor presidente, e o alojador. O que é o vereador Doutinho? O vereador Luiz Guilherme. Excelentíssimo senhor prefeito de Ivaldo Seixas, Excelentíssimo senhor presidente, a Câmara, o Berger Neves Garcia, novos pais, público presente, bom dia, boa noite a todos. A gente não tem como escolher onde nasce, mas a gente escolhe onde a gente vai construir família, onde a gente vai prestar relevantes serviços, onde a gente vai se doar. E vocês estão aqui porque são merecedores. Eu quero que cada um dos senhores e senhoras estão tendo esta oportunidade única. são diferenciados, são diferenciados, são qualificados para estarem recebendo a honraria e que isto sirva de incentivo para aqueles que vão permanecer aqui, que a gente abraça cada dia mais a causa maitaense e aqueles que porventura tiverem que se deslogar para outro estado ou para outro município, que se dediquem também para que sejam reconhecidos em outros lugares também. Por enquanto, é isso senhor presidente. Muito obrigado. Aqui, vereador Esquilo, vamos agradecer o vereador de homem. Oi, senhor presidente, nobres vereadores, em nome do prefeito que ela se conta nesta casa, cumprimento a todas as autoridades políticas do município de Uaitá, em nome dos meus dois amigos, homenageados, Nelson, Real, e Sigmar, cumprimento demais cidadãos e cidadãs que vão ser, de certa forma, adotados de vez e registrados como cidadãos e cidadãs maitaenses, cheio de cumprimentos a todos. eu quero agradecer ao grande arquiteto universo, ao nosso Deus por este momento, muito bem lembrado pelo vereador que eu falei, que quando eu estava a caminho da Câmara de Vereadores, eu passei na casa do meu pai para dar um grande abraço nele, porque hoje pela manhã ele disse bem assim, meus filhos, hoje você terá a alegria e a honra de entregar este título de cidadão maitaense, um é grande cotemano dele, catarinense, que é o catarinense, que é o vencido, e o outro é do estado de Zio, um paranaense, na região onde nasceu meus dois irmãos, e lá atrás ele recebeu nesta mesma casa este título, e ele disse assim para mim, é uma alegria de um ser vivo, lúcido, trabalhador, receber e ter alguém na família que possa também entregar. Uma honraria, na época do vereador da época, seu filho está aqui representando a família e está como vereador neste momento, entregou ao meu pai, e hoje eu estou como vereador graças a boa educação, graças a boa formação que ele me deu. Na terça-feira agora ele completando 69 anos de idade, ele estava com quatro gerações, ele, a minha irmã Martinha, minha sobrinha ela, e o Luiz Fernando, seu bisneto, quatro gerações aqui dentro desta cidade, dentro deste município, dentro deste estado que há 40 anos o doutor Jefferson acolheu a nossa família. Isso para mim é um momento único na minha vida, um momento de gratidão ao povo maitense que me deu também a oportunidade de estar aqui. Eu quero estender essa alegria a cada um de vocês, a cada uma de vocês, nessa emoção também que eu estou sentindo. Lá atrás meu pai foi agraciado, hoje eu pudei agraciar as duas pessoas tão importantes como eu queria estender o título a cada um e a cada uma de vocês, mas eu só posso escolher dois e eu tenho certeza que cada um fez a sua escolha, cada um sobre trilhar ali um bom caminho e escolher esse lugar para criar sua família, ter seu comércio, crescer, ser empreendedor, empreendedora, ser um servidor público, independente da classe, mas exercer com alegria, com satisfação e honrar a cada dia esse município, honrar a cada dia a sua família e o seu nome também. Obrigado, senhor presidente. Ok? Vamos ouvir agora o vereador e o vereador o vereador Vamos lá. Boa noite a todos. Oi. Comenta só um pouquinho de leitura. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o senhor presidente da Câmara, Roberto Garcia. Cumprimento ao senhor prefeito municipal, Eduardo Seixas. Cumprimento aos seus pais, os regiadores dessa Câmara Municipal. Bom, quero cumprimentar a todos os agraciados que estão homenageados nesta noite. Através do doutor Jefferson Galvão de Belas, quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras que estão de presença. Cumprimentar também a todos os convidados, parentes e amigos dos agraciados, todos que estão de presença. Nesta noite importante para o município de Maitá. Essa noite que nos traz alegria de mais uma vez estarmos aqui reunidos para reconhecer relevantes serviços e relevantes serviços que determinadas pessoas da nossa sociedade têm prestado a esse município. Quero dizer que se eu tivesse de nominar nesta noite, eu nominaria-te noite de honra. Porque, para mim, é uma honra muito grande e creio que para essa Câmara Municipal é uma honra muito grande estarmos aqui como representantes do povo do município de Maitá, onde houveram mais indicações, através dos vereadores, daquelas pessoas, das personalidades que prestaram ou que prestam relevantes serviços ao município de Maitá. Estamos aqui hoje, nesta noite, de reconhecimento dos relevantes serviços que foram emprestados pelos senhores. São os relevantes serviços de vocês, por este município, que fez os representantes dessa Casa Legislativa do povo de Maitá tomar a decisão de apontar o nome dos senhores. Foi analisando, foi observando e vendo cada um dos senhores. Cada um na sua missão, cada um no seu ofício, prestando, de uma forma ou de outra, grandes serviços, ou seja, relevantes serviços, para o município de Maitá. Aristóteles, com a sua sabedoria, diz, a grandeza não consiste em receber honras, mas de merecê-las. Sócrates, por outro lado, diz, a maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente, consiste em sermos, na realidade, o que parecem ser. Eu creio que cada um dos senhores parecem ser aquilo que pensamos. Mark Twain disse o seguinte, é melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Então, hoje aqui a coisa é dupla, vocês mereceram essas honrarias e com recebê-las. Que Deus abençoe o povo de Maitá. Que Deus continue abençoando os senhores que estão sendo agraciados aqui. Para que dê saúde, felicidade, tudo aquilo que vocês precisam para continuar lutando por esse município que tanto precisa, do trabalho e do serviço de vocês. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. O que é o vereador Joel? Nesse momento, faremos a entrega dos títulos aos homenageados. Convido o senhor Gil Camota, que fará a leitura dos homenageados. Desculpa, desculpa, chegou agora. Espera, estou indo. Estou indo usar a palavra. Estou indo usar a palavra, se quiser. Senhores e senhoras. Senhor presidente, toda mesa, meus cumprimentos a todos. E, de modo especial, ao nosso arquiteto do universo, que nos permite estarmos aqui neste momento. Assim como permitiu, a cada militante, a cada esforçado, a cada dedicado, a cada cidadão do espírito coletivo, com certeza, que hoje se faz presente para receber suas honraias. Se não fosse a trajetória de vossas vidas, se não fosse a dedicação e desempenho em vossos trabalhos, em vossas convivências, com certeza, com certeza, não teriam sido contemplados com o título de honraria ao mérito, ou como cidadão de maitá, ou maitáense, se assim não merecesse. Neste momento, eu faço referência ao homenageado comigo, Padre José Ferreira Lima, poucos conhecem em maitá, mas suas marcas ficaram na educação, na religião, de modo especial, no espírito de cidadania, no respeito, no caráter. E o respeito, por não ter feito um trabalho passageiro, um trabalho compensatório financeiramente, mas por ter feito algo que a traça não dói, ferrugem não destrói, e que as más línguas não corrompem. Um trabalho puro para Deus e para os irmãos. Prova verdadeira do que é o amor. Sentindo nos irmãos o espelho do seu bem-estar, a sua felicidade. Rejeitado, às vezes, por muitos que hoje o reconhecem, por seu comportamento, por sua seriedade, mas principalmente pela sua lealdade, pelo seu espírito de dedicação à vida do seu semelhante. Ele não está aqui. Mas onde ele estiver, vai a ele também as nossas congratulações, as nossas honraias, aliás, o nosso reconhecimento ao mérito da sua vida. A todos, felicidade. E muito obrigado, Sr. Presidente. O vereador Ivo Dias. Então, eu vou passar a palavra agora ao Juca, que vai chamá-lo da homenageagem, e o vereador que homenageou, que homenageou, vai fazer a entrega da medalha, ou do título de cidadão bem-mérito, ou o maitainse. Juca, com a palavra. Senhoras e senhores, presente, o excelentíssimo presidente da Câmara, o excelentíssimo senhor prefeito, Autoridades presentes, senhores e senhores, todos os anos acontecem na área desta adulta casa este evento que, antes de mais nada, eu quero agradecer ao presidente, meu prezado amigo vereador por ter me convidado. Tem tantas vozes bonitas, eloquentes, porém, esta voz que os senhores estão ouvindo tem 50 anos de trabalho em benefício dos meus irmãos e do povo querido de Moitá. e para darmos início à abertura da entrega das comendas, eu vou ler um trecho deste cidadão maitainse, caboclo da barranca da barranca do Urapiara que, evidentemente, estando aqui ou não merece as nossas considerações, que é o sujeitor, cronista, poeta e historiador Raimundo Nézio de Almeida que há poucos dias não deixou. Nasceu na comunidade de Urapiara na cidade de Moitá em 31 de agosto de 1943, casado com a minha prezada e querida amiga Noemi Ayres de Almeida, Raimundo Neves é pai de nove filhos. Não sei se eles estão presentes aqui, mas eu estou reconhecendo pelo menos uma meia-dosa deles aí. Este ícone da literatura maitainse começou sua carreira literária em 1980 com um documentário histórico sobre o município de Moitá intitulado Retalhos Históricos e Geográficos de Moitá. Em seguida publicou o dicionário bibliográfico de escritores brasileiros contemporâneos na beira do Barrão. Histórias, calendices, sentimentos e amor de caboclos do Madeira, murmúrio da Amazônia, gorjeio, um passeio do rio do Muro Apiara, escritores e poetas do Moitáense, histórias de curiosidade, cujo um dos escritores está presente é o meu prezado, querido amigo Nau Batista, que se encontrei. Além dos livros, esse Amazonas, escravo da cidade, como gostava de se autodominar, publicou diversos textos em vários jornais e revistas do Brasil e também em Portugal. Raimundo Neves, em saudosa memória, foi sócio titular da Associação dos Escritores do Amazonas e sócio cultural da Associação Internacional dos Amigos de Ferreira de Castro em Portugal. Sócio, fundador da União de Artista de Moitá, sócio correspondente da Academia História do Amazonas e membro correspondente do Instituto Cultural Vale Calirese de Juazeiro do Norte, Ceará. Membro da Academia Rondoniense de Letra, onde ocupou a cadeira de número 32, cujo patrão é José Francisco Monteiro, fundador da cidade de Moitá. Meus amigos, e para homenagear, vamos chamar o economista José William Aires de Almeida, para que, com toda honra, recebo das mãos do presidente da Câmara Municipal de Moitá, vereador Paizinho, a medalha de Álvaro Maia, na qual eu peço uma salva de palmas a final. Aplausos. 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 Obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, eu convido o doutor Jefferson Galvão de Mello para receber da mão do vereador Valdeir de Sousa Malta. A comenda de cidadão maitaense, agora o doutor Jefferson é nosso filho maitano. Eu também peço uma salva de bolo para o professor Jefferson. O professor vereador Valdeir de Sousa Malta, que fique de novo a posto, e convidamos o Celino de Liranda Marias. Aliás, para receber da mão do vereador Valdeir de Sousa Malta, a comenda de cidadão maitaense. Convidamos o secretário municipal de saúde, meu prezado amigo Cleomar Escandolar, para receber da mão do vereador Samuel Mendonça de Moraes, a sua comenda de cidadão maitaense. A família maitaense está aumentando, hein? Convidamos o senhor José Siqueira de Figueiredo Neto. E também o meu prezado e querido amigo Raimundo José Cruz Santiago, mais conhecido de Calama ao Marmelo como Betivinho, vale entregar a comenda ao nosso prezado amigo José Siqueira de Figueiredo Neto, a sua comenda de cidadão maitaense. Eu peço uma salva de palmas. Raimundo, aguenta mais um pouquinho aí. Chamamos o senhor Francisco Barros Neto. É a primeira vez que eu estou falando do senhor Francisco para receber a comenda de cidadão maitaense do nobre vereador Raimundo José Cruz Santiago. Obrigado. Por favor, uma salva de palmas. Aplausos. 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 que o senhor Nélcio Real do Filho para receber mais uma vez do vereador Raimundo José Cruz Santiago a sua comenda aliás, João Elton Aure a sua comenda de cidadão maitaense eu peço uma salva e palmas e o John permanecendo na mesma não vou me chamar Sigmar Brach mas é catarinense mas vem de Alemão siga uma graça receberam o meu pesado amigo o vereador João Elton Aure uma salva de palmas como chamar o meu pesado amigo o vereador João Aragão Tantas para empregar para o Alto Pinho Barbosa aí que eu peço uma salva comenda de cidadão maitaense agora nós convidamos gentilmente o nosso paroco padre José Arnoldo de Lima Salles para receber comenda de Maitá e nunca mais o senhor sairá daqui do nobre vereador e amigo Luiz Alexandre Evangelho de Oliveira Perote a comenda de cidadão maitaense ao padre José Arnoldo de Lima Salles que eu peço uma salva e palmas e permaneça aí o nome aqui vocês não olhem os nomes que eu falo aqui às vezes tenho eu porque eles são descendentes de alemão russos e todo mundo com o governo Luciene Ardente Reixo fala-se o que não sai é a mana é a mana é a mana olha aqui a amiga a mana a ela vai receber do Luiz Alexandre por serote a sua comenda de cidadão maitaense para os serviços prestados a nossa comenda a mana 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 convidamos o nobre diretor Manuel Domingos dos Santos Neves e Marli Dietricho Marli Dietricho para receber em comenda de cidadão maitaense uma salva de palmas senhores e senhores vamos chamar Ana Cristina de Almeida Gaik e chamamos Rucinei Siqueira Barbosa para fazer a entrega da comenda de cidadão maitaense na mesa muito bem uma salva de palmas senhores e senhores convidamos o vereador e o prezado amigo professor Russo Lelo de Miranda e Sadi Donati para receber a sua em comenda de cidadão como cidadão maitaense com uma salva de palmas chamamos José Carlos Franco Valentim e o nobre vereador Antônio Carlos Martins de Almeida para fazer a entrega rainha mais conhecida como Totinha para fazer a entrega ao meu prezado amigo José Carlos a encomenda de cidadão maitaense e relevante serviço ao povo de uma Itá e interior convidamos o nobre vereador meu prezado amigo Joel Jair Guerra de Souza e Alberto Silva de Souza o subtenente Alberto Silva de Souza que eu peço uma salva de palmas para o subtenente Alberto Silva de Souza chamamos Alberto Silva de Souza para receber a sua encomenda assim esse não compareceu chamamos o vereador Eponete Samedos não? eu continuo simonjo Juan Roberto Portal Barrancas ao vivo para você com você sempre com muito respeito e com muito amor por você estamos aqui na solenidade da Câmara de Vereadores onde está sendo entregue título de cidadão e medalha ao João Mérito também tá ok pessoal? eu estou nervosa porque eu recebi também chamamos o nobre vereador Eponete Sá Mendoza para a entrega da comenda cidadão maitainse Bernardino Pires de Almeida e chamamos o nobre vereador Antônio Carlos Martins de Almeida para fazer não vejo não vejo não vejo não vejo olha este nome que eu vou chamar aqui padre José Ferreira Lima ou quem o represente tem que ser também outro padre né cariador você vai receber? não ele o padre José? eu iria homenagear ah você vai homenagear ah perfeitamente perfeitamente Davi de Antônio Amissaí Pereira de Almeida chamamos Antônio Carlos Martins de Almeida para fazer entrega da comenda o louco Ronaldo Nogueira Siqueira chamamos o vereador e presidente da casa Humberto Nézio Garcia para fazer entrega nosso nobre Ronaldo pelos serviços prestados também não vai mais sair de uma etapa também não pode mais mais Valdemir Pinheiro Alves chamamos o nobre vereador Samuel Mendonça de Moraes vai ser recebido pela senhora genitora que eu peço uma salva de palmas por favor Marron da Silva Prestes chamamos o nobre vereador Manuel Domingos Santos Neves para fazer entrega da comenda de cidadão Belenero na cidade de Maitá uma salva de palmas por favor chamamos chamamos o escritor e poeta Raimundo José Almeida Batista mais conhecido de Calama até o Parque Roval como Nã Batista a receber na mão de Jojo de Aragão Mandas a sua comenda como cidadão Belenero da cidade de Maitá e região não mas o Nã nasceu lá não está tomado com muita honra é mais o escritor e poeta da nossa área o poeta está vivo eu peço uma salva de palmas João Bosco Rodrigues de Oliveira chamamos o nobre vereador professor Rússio Lelo de Miranda para fazer entrega da comenda de cidadão Belenero com Bosco Rodrigues de Oliveira Infeitamente Valdino Reis da Silva chamamos o vereador para o Paulo Martins de Almeida para fazer entrega aqui do olha aí conterrâneo do saudoso em memória do escritor e poeta Raimundo Neves de Almeida olha só lá do rapiado chamamos o senhor Magno Alves de Almeida para receber da mão do nobre vereador Joel Jairo Guerra de Sousa argumenta de cidadão benemétrico da cidade de Moitá senhor presidente foi aprovado o tiro de cidadão mais da esse aqui na hora da intervenção do movimento só para comunicar que logo logo será hoje mas você vai receber vai receber eixo e vai ser feita correção né o que o a 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 Obrigado. 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 Eu passo a palavra ao presidente desta douta casa. Mas antes, três segundos que eu quero mais de uma vez. Hoje todo mundo foi homenageado, prestigiado por suas presenças. A minoria sempre é a minoria. Tem vezes que fala mal do meu maitá. Por que isso? Por que que não vem de uma hora dessas? Onde está a presença marcante da fina flor da sociedade maitãense? Ser sociedade não quer dizer sorrir com o doutor que não. É no completo. Tem gente que se adora a chamar o maitá. O doutor é ruim. O prefeito é ruim. O maitá é ruim. Os senhores vereadores é isso e aquilo. Eu chamo atenção da minoria que quando quiserem traçar discórnia através das redes sociais, primeiro procure saber, o prefeito da Irmã, ou seja, está aí para receber qualquer um. Prefeito, eu soube disso, 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 disso. Renato, paizinho, eu soube disso, 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 disso. Porque, meu amigo, eu tenho prioridade e capacidade de dizer que o maitá é a cidade da Irmã, sabe por quê? Porque os 15 vereadores que estão hoje aqui, são nossos, filhos daqui. E aí, este menino, eu posso falar, o menino, eu vi ele pequenininho, o pai dele é que é meu amigo, eu tenho ele como um filho. O resto é tudo nasceram aqui no maitá, nas barrancas aqui no maitá. Então, isso é o privilégio da nossa maitá. Eu estou com 73 anos de idade, eu quero completar 100 páginas de um livro que eu vou fazer, graças, em memória também do Raimundo Neves, que ele me ensinou, e vou convidar o irmão Batista para que ele me ajude, falando das famílias do maitá. Aí, eu tenho um bloco com 114 famílias de maitá. 114. Que poucos falam na família. Eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de eu desabafar, porque eu não quero, pode ser que amanhã um caboclo mandou dizer para mim, nas redes sociais, se julga, o pessoal dos 70 estão morrendo, mas eu não vou agora. Eu não vou agora, enquanto eu me deixar positivo, num livro pequeno, com palavras certas, vendo o que é o maitá de 60, 80, 100 anos atrás. Aguarde. Muito obrigado. E que Deus e Nossa Senhora Imaculada, vocês são padroeiros deste município, cubra de felicidade e saúde, principalmente aos 15 ganhadores, para que tenham sabedoria e prudência, e trabalharem principalmente em prol deste povo, que somos nós os mais necessitados. Presidente, muito obrigado, e até a próxima vez. A presidente, em nome de todos os vereadores, agradeço, meu caro, pelo seu estado aqui, pelo seu trabalho, e que Deus te abençoe, meu. Como eu disse que menta aqui, eu vou aqui, como eu vim por lá, que o vereador não estava todo presente, eu deixo a palavra da faculdade, ao liberador, que queira, pelo que eu não homenagear, o Valdeir pode fazer esse homenagear, em nome da Câmara, a todas as pessoas que receberam, os que precisam dar uma ideia, por três minutos. Presidente, só na caixão de ordem, só na noite do companheiro Valdeir. Mas será facultado alguns minutos a falar? Sim, depois. Só um agradecimento, Valdeir. Sr. Presidente, novos colegas, homenageados, eu fico desrojado com a presença de cada um de vocês, os títulos recebidos, com as palavras do nosso mediador, o Júlio da Mota, colega também de microfone da EFM, que nos emocionante, porque quem constrói uma cidade são as pessoas, e as pessoas também têm a capacidade de destruir. como essa destruição não depende de dois, três, se torna uma ação impossível, mas que a partir de agora, quais sabem as palavras de um decano nesta cidade humanitária, que possa querer ajudar a construir a nossa cidade, a melhorar a cidade. Nós somos passageiros, aqui neste parlamento, e fomos postos aqui pela maioria das ruas. Vocês, agora, como cidadãos maitaenses, alguns beneméricos, assumem conosco, agora, este compromisso de nos ajudar nessa tarefa de fazer o Maitá a cidade dos sonhos do Maitaense. Cada um de vocês prestaram serviços, prestam serviços, e a partir de agora, retornam com distantes, compromissos com essa terra da Mangala. Nós acreditamos em vocês, no potencial de cada um, e acreditamos ainda que vocês podem fazer muito mais do que aquilo que quiseram. Eu homenageei com muita honra o doutor Jéssica Alvão de Mérida, que me inspirou tanto no exercício da democracia, quando ainda acadêmico, ele sempre me incentivava. Depois de bacharel, que a pior fase da vida, não sei o que, a pior fase da vida do operador do direito é quando ele se torna bacharel, porque ele não é nem estudante, nem é advogado, é um cesto, é o bacharel, o doutor Jéssica, que está me orientando. Tive o prazer de iniciar minha carreira na advocacia, tendo ele como juiz da primeira vara, fui titular da primeira vara de humanidade. E me ajudou muito nas orientações, sem controlar nada daquilo que era a lei. Me deu muitas canetadas cruéis, como advogado reclamava, pois doutor, o senhor pesou a mão, mas é a lei, doutor, é o duralex, sedilex. A lei é dura, pode parecer, mas é lei. homenageei também Celino pelos feitos, pelo seu comportamento. Eu conheci o Celino muito jovem na polícia e o seu crescimento como profissional. Chegou um tempo que eu disse que o pai dele, se eu fosse relacionado com os meus amigos, ele seria o primeiro que eu escreveria. Mas porra, eu não ia escrever para ele. e é muita honra que eu fiz essa homenagem. Mas todos vocês aqui foram merecedores porque passaram pelo crivo do plenário. A lei orgânica contra o nosso regimento interno, ele tem uma liturgia da entrega do cidadão, do cidadão ele mesmo, tem que ser indicado para o quinto da casa, um quinto aqui, só os cinco. tem que ser cinco. Tem que ser aprovado no plenário. Então não é assim. Ei, o que ele está fazendo aí? Não. Passou pelo trigo. A indicação primeiro, a aprovação. De sorte que aqui ninguém deve nada a ninguém. Vocês saem daqui agora com compromisso que o Aitar precisa muito mais de vocês. Sejam bênçãos para essa cidade. muito obrigado em nome de todo o parlamento. Mais a isso. E eu vereador de todos o público. Então vamos passar a palavra agora ao prefeito municipal de Eduardo Vieira de Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação, paizinho, que hoje eu tenho a honra aqui de parabenizar nessa tarde tão especial, próximo de Jair, nascimento do nosso Deus, nosso Cristo, poderoso, pela honra e pela glória. Esse trabalho que todo ano a Câmara vem fazendo é homenagear essas pessoas que todos são bem merecidos. a escolha é muito perfeita. Isso me comove em saber que cada dia o nosso parlamento dá um passo importante em homenagear essas pessoas que realmente são marcas do nosso município, são histórias do nosso município. Eu já vi o Paulo de Arnoldo, segunda-feira, com o pai de Arnoldo, que está aniversariando segunda-feira. Parabéns, Padre, Deus, ele deu muitos anos de vida, felicidade. Eu não estava aqui na cidade, tive a oportunidade de dar a chorar bem, mas aproveito a oportunidade agora. Comprometo a mesa aqui na pessoa do presidente, do Neymol, pela ordem de Maui, hoje com a mesa pelo Valdeir Malta, pelo Ivo, Dias, meu amigo Joel Guerra, Pentevi, Passo do Futuro, meu amigo João Aragão, Anel Domingo, Samuel, Samuel, meu irmão, Ibanez, nossa, Vestido, Perote, Platinha, meu irmão Raio, que se encontra aqui, ganhou a testividade, mas eu estifico aqui, eu quero saber, e meu irmão, meu amigo, conhecido, como todos nós somos conhecidos, meu amigo Leia Siqueira. Gente, a gente, a vida nos oferece várias oportunidades, o homem, ele nasce, ele cresce, ele vive, ele morre, feliz daquele que tem oportunidade tão ímpar, positiva como essa aqui. Dizem que sonho que se sonha só, é simplesmente um sonho, mas o sonho que se sonha junto, ele se torna uma realidade. E hoje, a Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, dá um passo muito importante. Eu fico muito feliz, por exemplo, nasceu de uma viagem que eu tinha hoje para o interior, para realmente, também, partijar essas pessoas. Tenho certeza que é uma lembrança que nunca as pessoas vão esquecer. Eu tive a oportunidade, Deus, uma das coisas para a gente, o que a gente merece. Também tive a oportunidade de ser presente nessa casa e no momento que mais a gente tinha cuidado, delicadeza, toda atenção, quando chegava justamente essa época para escolher as pessoas certas, todos são incertos, todos são oferecedores, mas, como o vereador falou, infelizmente, o senhor pode escolher dois, mas eu acho que a maioria dos maianhos vêm receberam esse título, a medalha da Calvão Maia, a maioria vêm receberam. Hoje eu fico muito feliz em ver o homenageado com as suas famílias aqui, presente, saudando, isso é muito bom. Que Deus permaneça a atenção nessas cidades como sempre. Eu, como prefeito, sou a insócrita e sabe, tanto quanto eu tenho que me esforçar para assumir esse compromisso dessa confiança que o povo democraticamente depositou na minha pessoa e na minha companheira da eleitora. Democraticamente, nós vamos ser o livro para cuidar. É uma carga muito pesada, mas a gente está fazendo aqui, atravessando essa crise do nosso país que não é brincadeira, mudança de governo, mudança de tudo. Só Deus sabe as minhas promessas aí, hoje eu fico sempre aqui, preocupando aqui. A gente, é muita coisa para pouca pessoa, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Eu acredito muito que o Maitá sempre viramos boas pessoas para deixar essa cidade sempre, aquela cidade que todos nós precisamos. Muito obrigado, feliz Natal, próximo ano novo, 2019, melhor que 2018 para todas nós. Que Deus abençoe a todos. ouvimos as palavras do nosso prefeito, agora eu vou facultar a palavra aos senhores homenageados dessa noite. Então, eu quero lá convidar o doutor Jefferson, nosso juiz direito a usar a tribuna o tempo necessário. a tribuna que o senhor não vai se for a tribuna que o senhor O senhor presidente dessa casa de leis representante do povo de Humaitá, o serendíssimo senhor prefeito, o serendíssimo senhor vereador Aldeir Malta, a quem agradeço por celebrar o seu nome para tomar uma obra homenagem. É sempre emocionante esse tipo de solenidade, a gente receber o reconhecimento por alguma coisa que fizemos em prol de outras pessoas. Mas é preciso a gente relembrar algumas coisas que nos fizeram chegar até aqui. Primeiro é preciso dizer que eu estou aqui porque magistrado que fui do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, então primeiro é a instituição que é a justiça. Primeiro eu preciso agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que me permitiu trabalhar nesta cidade. Todos sabemos que não se faz as coisas sozinhos. É muito difícil alguém conseguir fazer sucesso sozinho. Alguns cantores, hoje tem uns palestrantes aí que cobram muito dinheiro sozinhos, conseguem fazer sucesso sozinhos. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer nada sozinhos. Para os nobres políticos, sabemos que ninguém consegue ganhar uma eleição sozinhos. É preciso muito esforço, muita colaboração para você ganhar uma eleição. E assim é a vida. A vida de magistrado, então, depende da colaboração de muitas instituições e de muitas pessoas. Quando a gente vai falar, quando a gente vai agradecer as pessoas, corremos sempre o risco de esquecermos de algumas. Mas eu vou tentar ver se a minha memória não falha e vou agradecer aqui as mais significativas, porque é impossível ser para todas as pessoas que colaboraram para que chegasse a esse momento. Poderia começar pelas instituições, começar por esta casa, que sempre cedeu espaço para que fizéssemos aqui os julgamentos do Tribunal do Júri. Se não me engano, pelo menos umas três dezenas de vezes eu estive sentado ali na cadeira do nosso presidente, presidindo o julgamento do Tribunal do Júri. Doutor Valdaí, algumas vezes esteve por aqui defendendo os seus clientes. Então, comecemos por esta casa que cedeu muitas vezes sede, e sabendo que antes de ontem, antes de ontem, teve um júri aqui. Precisamos agradecer a Prefeitura. Uma cidade do interior é quase impossível você fazer alguma coisa sem apoio da Prefeitura. Precisamos agradecer o Ministério Público, que prepara alguns processos e leva à Justiça para que a Justiça possa julgá-lo. Precisamos agradecer a Polícia, tanto o civil como o militar, que procedem às investigações, no caso dos processos criminais, preparam também esse processo para que o juiz julgue. O juiz vai falar do processo lá na frente, quando um trabalho já foi feito por trás, um trabalho preparatório. precisamos agradecer a própria Justiça, que, órgão deficitário, criticado, a sua perpática de processo, a Justiça hoje tem mais de 100 milhões de processos, significando dizer que, de cada dois brasileiros, um tem processo na Justiça. por mais que a Justiça se esforce, ela não consegue dar respostas. Nós temos algumas atividades exitosas, e me considero um desses que obtive alguns êxitos, e por isso estou aqui, mas é preciso reconhecer os fracassos. hoje o doutor Valdemir falou, um programa de rádio que eu tenho, que cerca de duas mil pessoas que foram beneficiadas pela Justiça, eu acho que foi um pouquinho mais, acho que passa de três mil, mas a gente não tem essa estatística. pessoas que foram beneficiadas pela Justiça, não porque, não é que sejam beneficiadas, na verdade elas tiveram seus direitos, seus direitos reconhecidos, o que a Justiça fez foi viabilizar, chegar até a porta dessas pessoas, já que muitas vezes, a pessoa não tem condições de chegar às portas da Justiça por uma série de coisas. E a coisa mais difícil do mundo é você conseguir enxergar e falar com o juiz. Viver aí, chegar, é eu quero falar com o juiz. Primeira coisa que ele encontra pela frente é o comandante Búfalo, que é o segurança do juiz, e já tem orientação, se deixar entrar um monte de gente, eu não vou conseguir dar mais. Então, o que fizemos? Fomos até esses liberidos. E aí você se desvincula de uma série de amarras e consegue ser mais sério e mais rápido, consegue dar uma resposta mais rápida a essas pessoas. Mas eu tenho que voltar um pouco para continuar agradecendo. Além das instituições, agradecemos advogados, porque simplesmente não existe processo de advogado. todo o processo tem que ter um advogado. Há raríssimas exceções nos juizados especializados, mas você precisa de um advogado. Então, se os advogados não colaborarem, a justiça também não vai andar. os auxiliares da justiça, se você não tiver uma equipe, você não consegue sozinho trabalhar com 500 mil processos. a equipe é fundamental. Você tem que ter o apoio da família. E aqui eu quero agradecer a minha esposa Sandra, Paula da Silva, companheira de longas datas, que hoje tem uma jornada tripla, né? Porque ganhou mais uma que agora é a cuidadora cuidosa aqui, né? E cuida muito bem. Então, você tem que ter esse apoio em casa para você poder conseguir trabalhar. Ter paz, espírito, para você sair, voltar estressado e ser bem recebido em casa. Você tem que ter apoio da família. E aqui eu vou agradecer. Minha família é enorme, eu tenho 12 irmãos vivos, né? Então, certamente, se eu fosse falar o nome de todos, que nós não iríamos sair daqui tão cedo. Mas eu quero agradecer duas pessoas da minha família que moram em Brasília e que me acompanharam em uma das missões, a última, por sinal, que eu fiz na comunidade de auxiliadora. É a minha irmã Amanda e a minha cunhada Kátia estiveram à frente com o trabalho que desenvolvemos lá em nosso teatro. Além disso, a gente precisa dos amigos também para jogar com peça fora e eventualmente tomar uns lores, cantar música caipira. e aí quando a gente fala dos amigos, você chega na cidade e você é recebido pelas pessoas. Talvez o vereador ou o jovem não se lembre, mas a primeira vez que eu estive aqui, fui levado pelo passageiro burro que já é para ela a minha segurança, na casa dele estava rolando um arco todo hoje. Eu lembro a hora que eu cheguei, não me lembro a hora que saí nem como saí, mas o burro ele se encarregava de me levar com segurança para casa. E aí você tem amigos, eu nem cheguei a ser amigo íntimo dele, eu acho que só essa vez na casa dele, mas foi a primeira vez que eu cheguei e fui bem recebido. E aí fui recebido nessa cidade com o Juan e sua esposa e Sérgio que são meus amigos até hoje, até ainda tive a oportunidade de dar um chame na casa deles hoje porque o hotel me expulsou o meio dia que estava chegando agora. Estava voltado com a caravana do presidente da Assembleia que acabou no fim. Você precisa de todos esses esses apoios para que você consiga desenvolver um bom trabalho. E eu tive sorte de ter todos esses apoios e por isso tive um certo sucesso e por isso fui lembrado nessa homenagem. Mas eu ia dizer também que é impossível você conseguir resolver tudo. então muitas pessoas foram beneficiadas na justiça sob minha presidência. São pessoas maioria de benefícios dependenciários que foram levados a justiça a justiça foi lá e a gente conseguia fazer uma justiça barata com custo quase zero porque eu aprendi a fazer o seguinte pegar o barco de linha fazer uma vaquinha ali às vezes no meu bolso às vezes a prefeitura bancava mas nem sempre bancava às vezes com a colaboração pessoal de algumas pessoas como é o caso da época vereadora Erivan de Seixas de uma vez ele contribuiu com uma lapada só com R$ 1.500 para que a gente pudesse fazer a justiça ex-derante contribuição pessoal contribuição pessoal e a colaboração dos funcionários que iam sem receber diárias e a justiça não tem um centavo para fazer isso então você precisava do apoio das pessoas teve uma vez que eu fui e não consegui o apoio no dia a dia da prefeitura isso que aconteceu e eu gastei no meu bolso foi aí que o periador me socorreu ali diminuiu a minha a minha despesa mas então sem esses apoios a gente não é nada a gente não consegue fazer isso mas eu quero agradecer especialmente a uma pessoa infelizmente faleceu esse ano chamado José Cosmos o senhor José Cosmos era um cidadão que morava no lago no lago acarar uma pessoa limpa só para se ter uma ideia o seu José Cosmos sendo homem fez mais de 600 partos mais de 600 pessoas o maitaense vieram ao mundo pelas mãos do seu José Cosmos e ele cuidava da saúde de todo mundo naquela região inclusive diz que ele andou se candidatando algumas vezes e o pessoal dizia Zé eu não vou votar em você não mas não é possível porque se eu votar em você você vai nos abandonar você vai ter que ir para a cidade ser vereador da cidade então nós não vamos votar em você não indique aí quem quer que votar aqui no que vota mas em você ele não conseguiu se eleger de uma vez infelizmente o seu José Cosmos vítima de um câncer faleceu esse esse ano em maio então eu quero agradecer além de todas as pessoas que eu já falei especialmente ao seu José Cosmos uma uma homenagem a ele espero que isso chegue à família dele porque era uma pessoa ímpar e que certamente está fazendo muita falta aos ribeirinhos então é é é é é é é um sinal vai para mim parar senão eu não sou político mas falo então eu quero é transmitir essa homenagem que eu preciso hoje a todas essas pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para que a gente tivesse esse pequeno êxito e tenho que dizer pequeno êxito porque conseguimos muita coisa mas não chegamos a 30 40% o que precisaríamos fazer milhares de pessoas foram beneficiadas mas outras milhares tiveram seus processos sem ser julgados porque simplesmente é humanamente impossível os processos mais complexos muitos não foram julgados a gente é uma vitória porque conseguimos fazer muita coisa mas precisamos reconhecer muita coisa precisou ser feita com essas palavras transmitindo minha família adora eu fiz um natal uma vez aqui com 29 familiares de fora do Rio de Janeiro Brasília todos adoravam meus filhos não se cansam meus filhos netos e meus parentes não se cansam de falar do passeio que fizemos ao lago aqui do Buruzinho passei um dia pegamos um barco e fomos ao Buruzinho uma maravilha não se cansam de falar do passeio que fizeram em Pichuna e quando eu falo de família eram 30 pessoas 29 minha família adora toda essa região e eu também adora toda essa região e como filho prometo vir outras vezes e como filho como cidadão de Humaitá desejo que essa terra prostere e desejo que os nossos governantes aqui os legadores presidente senhor prefeito tenham sabedoria para levar este município para frente pois não meu leitor senhor tem atenção dito isso agradeço a honraria e muito obrigado pela lembrança obrigada a palavra e a palavra está captada na batista então vamos ouvir na batista agora seguida William Alves Palmeiras e a chave assim por dentro Boa noite Boa noite e vou ser sincero eu não botei dele botei no Alexandre Garotti e normalmente eu fiquei pensando será que encaminharia quem ou a América mas acho que não dois momentos importantes na minha vida primeiro em 2006 eu recebi o prêmio de vencedor da literatura no INCRA no Brasil concurso nacional e o ministro era Miguel Racerda ministro do IPA e eu fiz um discurso sobre o interior onde eu nasci em Juca sobre Paco e o ministro gostou tanto do meu discurso que me convidou para ir a mão para ir de jantar e fez uma pergunta que eu não esqueço perguntou Batista você gosta de massa? eu falei infelizmente massa eu só conheço de crueira o que que é crueira? subproduto da mandioca faz um morrinho que é uma delícia mas imagino que eu seja homenageado como poeta e como poeta eu escrevi uma homenagem eu vou ser rápido só vou ler a poesia e para o tema eu fiz uma homenagem a minha terra natal Paco Paulo que fica ali abaixo de primavera em frente de São Pedro em frente de São Paulo eu nasci no Paco Paulo aliás com muita honra e eu escrevi assim depois de vários anos a ansiedade era enorme de adentrar aquele barco é muito tempo ou pouco tempo a minha cabeça é uma arboleta o meu coração gerador de emoções o banzeiro do rio teima e bate em frente do barco aquela cena eu ainda lembro com clareza meus olhos estáticos nas enormes curvas do rio nada falei não era a hora apropriada foram as mais longas horas da minha vida ou foram as mais curtas horas da minha vida nada lembro daquele momento veio a tona minha história a infância o estudo o trabalho o casamento os filhos enfim cheguei nada mais lembrei dali parte da modernidade chegou por lá a única casa na época era nossa agora com a comunidade tem coisa elétrica e como saldozista que eu sou lembrei da minha vida ali lembrei do pilão da mamãe do torrador de café enumerei outros objetos sem qualquer valor sentimental pensei em me decepcionar mas não era o tempo para aquilo vivi como ninguém aqui no momento comecei a lembrar eu lembrei do banzeiro da caionneira que passava pelo nosso corpo a gente corria com medo pensando que era guerra e a gente tinha o maior medo do mundo se acabar lembrei do improvisado campo de pelada que a minha mãe chamava de terreiro onde aprendi dados meus primeiros chutes quando pisei no chão meu coração bateu acelerado e deu vontade de abraçar a árvore enorme que no meu tempo talvez fosse uma varreta mas me contentei aquele sim era meu chão mesmo sem ser o dono do lugar nada se compara a mim por ali andei passeei por ali vivi por ali nada é igual ali matei saudade de vez almocei já daqui frito e jantei canja de Nambu atorei na lama dormi acompanhado de enormes sinfonia de sapos no mosquiteiro para que os carapanães não pudessem adentrar tudo ali estava diferente mas a minha visão do nascer do sol é a mesma o sol é como o amor da gente nasce cada dia para renovar os sentimentos para tantos outros lugares qualquer para mim continua sendo o único aquele meu lugar o garoto tornou-se um poeta quase tudo mudou só não mudou o encanto só não mudou a magia de dizer com toda certeza da vida não existe um lugar mais fascinante do mundo que todos chamam de Pacoval e eu chamo o orgulho em a terra natal muito obrigado presidente quero só que agora eu fui ali buscar uma coisa e voltei aí me disseram o seguinte senhores antes de os senhores irem para casa as vossas residências ali na antessala em o memorial esse memorial eu fui convocado eu e o meu prezado amigo Ivambi Cruz sabe por quê? para saber quem foi prefeito e vereador há 50 60 anos atrás aqui descobri que o pai do meu prezado amigo Raimundo José Cruz Santiago foi vereador de o é do Cruz em memória foi vereador Raimundo Neves de Almeida foi vereador então está tudo olhando o cabo foi recuperado se os senhores quiserem daqui a pouco o término daqui pode olhar a vontade do agora eu só quero dizer o seguinte antes de eu ir embora a gente não diz morrer antes de eu ir embora eu vou fazer uma fotografia a pessoa fotografia do júlio feio chuchu sabe por quê? para lembrar que o nosso maitá esquecido olha o não batista tem orgulho de ser do pacoval tem entendido? da onde veio a varumanha das barrancas dali Plínio Coelho nasceu bem ali e outros e outros Raimundo Monteiro veio da França foi para o Mirari que era do velho passou para ele lá fez muitas laudes segundo Almino Álvares Aposto entendeu? são histórias meus amigos em 9 horas e 20 minutos tem muita coisa em nosso maitá tem muita gente que chega aqui eu vou fazer um livro mas o livro não se lembra das famílias não gostei não quer dizer a família quer ver uma coisa o Raimundo Leves teve que ir embora daqui mas se vocês querem saber quem foi Raimundo Leves vá na livraria central e cumpra um livro do Raimundo ele foi embora sabe por que? está até uma doutora semílio que está ali adfocada seu marido doutor é tudo tem um economista e outros e outros filhos tem um filho que é jornalista a esposa dele apresada também é jornalista ah porque ele foi embora se esqueceu do maitá não se esqueceu coisa nenhuma não de jeito nenhum se é que o Juca falar compra o livro dele aí vocês vão memoriar plenamente quem foi Raimundo Neves de Almeida e muitos outros que são esquecidos uma palavra do presidente ok Junta essa é a casa do povo vamos a sequência vamos agora chamar o William Aires Almeida que recebeu o nome do seu falecido padre de Almeida Boa noite a todos prometo de serem breve excelentíssimo senhor Humberto Neves Garcia presidente da Câmara Municipal de Humaitá o qual eu tomo a liberdade e chamar de Paisinho o meu boa noite e em seu nome cumprimento dos demais membros destacados bem como os homenageados e demais autoridades aqui presentes me chamo José milhares de Almeida sou um dos filhos de Raimundo Neves de Almeida o grande homem o grande homem que está sendo homenageado neste dia especial falar de meu pai grande pai é fácil agora falar de Raimundo Neves de Almeida é muito complicado muito mais ainda representá-lo em especial recebendo a medalha Alvaro Maia personalidade esta o qual o nosso pai tinha grande admiração mas é dever de nossa família honrar nosso pai nesta noite recebendo a maior e mais relevante honraria conseguida neste município esta honraria deixou nosso pai cheio de orgulho quando ainda em vida recebeu esta notícia este este orgulho representado em seus olhos brilhantes cheio de felicidade certamente cheio de vaidades em ver seus trabalhos escritos reconhecidos em sua terra natal terra esta por qual tanto este qual tanto ele amava assim nossa família se sente honrada em especial na pessoa de nossa mãe Moe M. Aires de Almeida sua eterna companheira a qual não pôde se fazer presente por questões de saúde felicidade grande também de seus irmãos Alberto Neves nosso tio Peret que está presente ali também da sua irmã Rita Neves a qual também encontra-se em tratamento de saúde mas certamente muito queria estar aqui neste momento eu queria registrar a presença também dos meus irmãos a Semira Vizalino a Sheila o Júlio Aires que é secretário de administração e planejamento deste município a minha esposa Gabriela a minha cunhada Judite a Demar meu cunhado também e Osmar Milena finalizando agradecemos a Deus pela existência de Raimundo Neves e a esta cidade de um mais rápido que lhe permitiu a existência na certeza de que aqui ele sempre estará na família de Almeida nosso muito obrigado boa noite a todos vamos um parênteses quem quiser conhecer o lago do Ropiara meu pai tem um livro chamado uma viagem ao rio do Ropiara um acervo de fotografias muito bonito quem tiver oportunidade de conhecer vale a pena obrigado a todos boa noite boa noite boa noite vamos dar continuidade a pauta mais uma vez meus agradecimentos desse poder vamos ouvir agora o que vai representar o 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 É uma grande honra estar aqui representando um amigo. Primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. A pedido dele mesmo que viesse aqui, a mãe dele está aqui presente. Por favor, gostaria que a senhora levantasse. Minha amiga Dona Raimunda, conhecida como Chaguinha, essa guerreira, essa mulher que não é disposta para ajudar o seu filho. Valdir Ibirro Alves é um ciclista. A vida dele é pedalar pelo Brasil, só pelo Brasil por enquanto. Tem 40 anos e agora ontem fez 8 meses que está pedalando, visitando todas as capitais, levando o nome de uma idade na sua bike, na sua bicicleta. Ele chama ela de guerreira. E ele disse que hoje ele está em Moraima, terminando, finalizando o percurso de 2018. E muitos criticam, por dizer que ele está à toa andando por aí. Eu penso diferente. Eu acho ele realmente um guerreiro, o Joel conheceu, o Samuel e muitos aqui que conhecem, o Ivo e que conheceu o Ivo também, que conhecem esse rapaz, o qual eu tiro o chapéu para ele, de fazer o que ele faz. principalmente levando o nome da nossa cidade. No Rio Grande do Norte, ele foi reconhecido pelos, agora me falhou a memória, as pessoas lá que reconheceram ele, queriam ficar com ele lá. e eu no telefone disse, não, pode devolver o Valky, nós precisamos dele de uma italeza. Ah, é, então, só um, se o que é da paz, meu Deus, me traz o nome desse povo, é... Mensageiro da paz. Como? Mensageiro da paz. Pode ser, o dele é ser o mensageiro da paz, mas é quase isso aí. Pessoas da paz lá que admiraram muito, o cara pedalou 22 mil quilômetros, meu irmão. Então, eu estou aqui para dizer muito obrigado ao povo de Humaitá, que ao ele chegar, ao ele fazer percorrer toda essa capital, do sul, nordeste, tudo aí, ele chegou aqui a Humaitá praticamente sem condições de ir até o Arai. E levei ao Samuel, o Samuel levou ao prefeito, e depois ele foi lá no Ivo, foi a... o Dalvas e outras pessoas, o paizinho, que chegaram a ele e contribuíram para ele ir até o Arai. Já fez o percurso de Manaus a Rorai, daqui até o Manaus ele foi de barro, porque não tem como ir pela BR. E de Manaus ele foi e agora está voltando para Manaus. E nós chegando em Manaus, ele vem para cá, onde ele vai fazer da casa da mãe dele um museu. Porque essa foi a última jornada dele, não por isso, caiu Humaitá e mora em Porto Velho. Mas ele vai fazer na casa da mãe dele, aqui no Maidá, um museu, colocando tudo que ele ganhou nessa viagem que ele fez, que não foi em primeira, não, mas é a quarta vez que ele visita todas as capitais, desde 2011. Então ele vai fazer um museu em nossa cidade. E eu digo para vocês, se vocês quiserem conhecer a vida do Valdenio, visite essa senhora. Ela mora bem em frente à panificadora Vitelo, ali antiga, a panificadora do Ramos, e a casa dela. Ela vive de vender a sua castanhinha enrolada, vender outras coisas que ela vende para ajudar o seu filho. Então, em nome do Valdenio, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao vereador Samuel, ao prefeito, ao Ivo, que foi as pessoas que deram diretamente sem apoio para ele terminar o percurso dele. E ele chegando aqui, é claro, vamos fazer novamente uma homenagem a ele recebendo ele aqui no Maidá novamente. Fica aqui, eu também quero dizer a vocês que em 2013 eu tive a honra de receber também Cidadão Penemérito, a vereadora Rédio de Idade, me fez essa homenagem, o qual é muito gratificante. Então, a todos que receberam hoje, merecidamente, mana, rona, de a todos, nosso juiz, Alberto, Mário, Padre Anouro, se a nem sair, não volta mais do Ceará, né, então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, meu irmão, Deus abençoe. A próxima é a Ana Cristina de Almeida, por favor da inscrição. Deus abençoe. 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 Excelentíssimo senhor vereador Humberto Garcia Excelentíssimo vereador Jean-Laure Excelentíssimos vereadores que aqui estão presentes e demais autoridades Inicialmente agradeço a presença de todas as autoridades denominadas que acompanham a mesa e a todos os demais presentes que nos honram com a presença Em cumprimento muito especial aos caros coterrâneos já que a partir desse instante sou oficialmente uma Senhoras e senhores, boa noite Agradeço a Deus em primeiro lugar por ter me escolhido por ter me guiado até a cidade de Maitá dentre tantas pessoas Meus agradecimentos especiais ao nome vereador do Cineiro o nosso lei Siqueira O responsável direto pelo título com que fui agraciado Agradeço aos demais vereadores que desta Casa de Leis que votaram favoravelmente a aprovação dessa honraria Agradeço também de forma muito especial o meu Loro meu marido Loro Loro Aqui está Aos meus filhos maravilhosos Leandro e Ana Carolina E aos meus amigos que aqui vieram me prestigiar Quero dizer a todos os senhores e senhoras que recebeu o título de cidadão maitaense é motivo de muito orgulho e satisfação Sinto-me profundamente honrada e bastante envaidecida Sou realmente uma grande privilegiada mas fundamentalmente divido esse prêmio com os verdadeiros responsáveis por essa premiação Ao doutor Renato Gonçalves ex-prefeito que hoje não está mais em nosso meio o qual acreditou no meu trabalho e me deu condições para que eu pudesse criar e desenvolver o Centro de Fisioterapia que alcançou e alcança muitos pacientes promovendo a reabilitação para a saúde e o bem-estar Quero dizer também que essa honraria pertence a todos que de forma direta me ajudou para que esse projeto se tornasse possível pois também viveram e vivenciaram as mesmas dificuldades e participaram das mesmas batalhas em especial a Dona Maria Erades que eu não sei se ela está que é a mãe da Lei Siqueira ao seu João Meirelles que está a Val a Odete que não está mais no nosso meio a Nira, a Laís a Neuza, a Dona Cris e a Fábrica de Gelo de Humaitá que doava o gelo para o Centro de Fisioterapia todo o Santo Dias e eu não posso deixar de fazer menção aos voluntários e os voluntários que doaram aproximadamente um ano do seu tempo fazendo sempre isso acontecer não vou mencionar os nomes para não cometer injustiça de esquecer algum mas a minha amiga Fabiana está aqui com três partes obrigada Fabiana vocês foram muito importantes naquele momento que eu chegava aqui na cidade foi graças à ajuda dessas pessoas que eu consegui criar um serviço desconhecido por todos na época e que hoje se mostra consolidado e atuante dentro da nossa querida Maitá não posso deixar de mencionar os meus sucessores meus colegas de profissão que ao longo dos anos foram atribuindo e somando para o fortalecimento do serviço prestado à população hoje não faço mais parte do quadro funcional do estado nem da prefeitura o qual trabalhei por longo de 17 anos no estado a suzão isso faz parte da vida uns precisam sair para que outros possam entrar cada um nessa terra tem uma missão por tempo determinado por Deus mas sem dúvida essa experiência maravilhosa nunca será apagada da minha memória e para onde quer que eu vá eu levarei todos comigo dentro do meu coração obrigado Maitá a palavra de uma faculdade a homenagear do Mait queira fazer duas palavras primeiramente boa noite a todos senhoras e senhores seratíssimo senhor presidente desta casa vereador Humberto Neves Garcia e demais vereadores aqui presentes sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje recebendo o título de cidadão maitaense o Maitá é um município que eu tenho grande carinho e estima de receber o título honorário por esta casa é motivo de imensa alegria é difícil conter a emoção ao ser contemplado com o título de cidadão honorário que me está sendo conseguido hoje foi grande a surpresa e a alegria que me deram ao ser contemplado com tal honraria embora sabedor desde sempre da generosidade que é pródigo do povo de Humaitá que tem em seus ilustres vereadores desta augusta casa os seus representantes políticos diga-se a propósito que para falar de eminentes homens públicos da nossa querida Humaitá precisaria certamente encontrar palavras palavras estas que me faltam pois palavras proferidas sem existência das obras são como semear no deserto não poderia fugir assim de início agradecer ao nosso supremo Deus por esta oportunidade e bem mais que formal a câmara municipal de vereadores que votaram em meu nome para receber tal honraria em memória ao meu pai sargento PM Alberto Alves ao qual também contribuiu para a segurança pública neste município e também assim fez suas histórias e fez suas grandes amizades consigno em especial minha eterna gratidão ao amigo ilustríssimo vereador Joel Guerra por ter apresentado o projeto de decreto legislativo que me concede este título a homenagem que recebo aqui faz com que me sinta acolhido por esta maravilhosa cidade ao qual escolhi para fixar residência e aqui conviver com meus conterrâneos terra esta onde construí minha família com a senhora Luziane Barroso aqui presente minha esposa filha desta terra ao qual agradeço a Deus e aos seus pais e meus sobros Felipe seu Felipe e dona Beleza por permitirem ela caminhar ao meu lado e é com profunda gratidão que prometo e garanto que o Maitá estará sempre em meu coração alguém me disse em outra oportunidade que existem três maneiras de adquirir a cidadania de uma determinada localidade pelo nascimento por adoção quando o indivíduo adota a cidade como sua e é reconhecido pelos seus feitos de profissionalismo e caráter terceiro por adoção quando somos adotados pelos filhos naturais daqui de Maitá finalizo minhas palavras dizendo que neste lugar já sorri já chorei já me exaltei já discuti dei minha mão na palmatória venci e fui vencido na defesa que considero ser de interesse da sociedade Maitaense agradeço-lhes mais uma vez por terem enxergado com bons olhos meu trabalho e minhas virtudes através do comando do 4º BPM na pessoa do comandante Major Guimarães e com os olhos milpres da bondade minhas falhas e defeitos desejo a todos um feliz Natal uma boa noite e obrigado as minhas palavras são de coração a ab Bugi ono e aí e aí o Pátria o reflectivo o Pátria o Pátria o Pátrio o Pátria o de o o o o E a nossa saudação ao Humberto, presidente desta casa, e a saudação ao nosso Luiz Alexandre, por ter me indicado, nossa colega Amanda, nós os dois, e que surpresa aqui que foi eu mesmo. Então, em nome destas pessoas, minha saudação a vocês todos os presentes, os que vieram também da paróquia, das pastorais, das comunidades, acompanhar nesta homenagem. Que eu dedico ao casal dos meus genitores, José Soares, a quem deu toda a experiência e o testemunho sacerdotal na família, e no amor pela igreja, o reino de Deus, aí já em memória. E a minha mãe e a sua esposa, na Maria Lindal. Ah, comaitar de tanto amor, sorrisos, sabores e vergonhas. Outra vez sentar-me-ei às tuas praças, voltar-me-ei ao teu espelho, o grande madeira. Contemplarei nele tuas belezas, teu esplendor, tuas contradições. Ó, contradições. A adeira do grande rio, a acompanhar atento as voadeiras que vão, que vêm, deslubrando-me com os imponentes barros, coloridos pelas redes atadas em suas artes principais, balançados ao ritmo do banzeiro, com que um teste de sua potencialidade, a pergunta que me vem ao entardecer. Quando meus olhos se deitam sobre as tuas águas, ó ladeira, por que não me banharam em tuas correntesas? Quanta incerteza me causas, e me falas tanto, nem nostálgico, nem choroso, mas místico, deslumbrante, me surpreendendo da proporção em que pouco tempo alcanças tua mais alta superfície, como abandonas teu majestoso nível. Ensinaste-me a prudência, recordaste-me sobre a calma e a tranquilidade. Lembraste-me que a fideza e a ternura são duas passas, porém, dizem de si mesmas o mesmo. Confundem-se, infundidas, inseparáveis, seguem o mesmo curso, ora avança, ora repeteu. Ó belo Albaicá, os teus filhos me acolhem, me adotam como o seu, quiseram me tornar filho teu. Um misto de sentimentos toma conta de meu árvore do coração, inquieto e livre. Inquieto porque sonha, busca, espera, livre porque ama. Onde chegam os meus pés, chega o aberto, prudente, compulsivo e perno. Contemplar-te, ó humanidade, é entrar em ti, sabendo o teu povo tão diverso e misturado. Tantos risos fáceis, às vezes desconfiados, sem esforço a agradar. Cultura tão diversa, firme, atraente como as águas e as matas que te escondem e te sombriam. Acolheste-me, te acolhimo, te amei, fui amado. Vou, retornarei. Levartei comigo, ficarei contigo. Sei que estarei presente, como desde que aqui cheguei, sinto-me na reza das piedosas senhoras, simples e tão atenciosas na prece diária pelo padre. Pelo parecido menino, que chora, que se zanga, tudo muito fácil, mas pequeno, como também o instante das ângas, eternizando o sorriso num abraço vespertino na liturgia da catedral. Ah, comandado, como soubeste me amar, cativaste-me. És, desde agora, responsável pelo filho que na bondade e simpatia de teu povo geraste. Nasço para ti no mês de grande significado para mim. Se distingue pelo meu nascimento aos dez dias de seu início, marcado hoje, nos seus quatorze dias, pela cidade anilma e caense, quem me concede? Homenagem singela, de verdura tamanha, distinta e destremível, que nem o recurso poético é capaz de expressar. É dezembro de 2018. Simplesmente sim. Grato e feliz. Sinto-me, ó gloriosa cidade, sinto-te, ó gloriosa cidade, como uma donzela a inteira idade, apaixonada, seduzindo o pobre moço, que apenas veio contigo estar. Três anos se passaram, jamais poderia ele imaginar que tu olhavas, o acompanhavas, o queria como teu, o querias como teu. Seduzíste-o, rendeu-se, consciente e te quer, te assume, como assumiste-o. Este moço sou eu. Sou teu, porém livre. Eis o nosso pago. Por onde eu vou, levartei comigo dentro, no mais íntimo, como mistério. Meu tesouro, és minha, sou teu. Ó, quase me esqueci, já passaram tantos novos nomes pelo teu palco. Tens meu apreço, meu respeito, contrasto-me com teu preço. Tanto carinho, recebi, recebo, distribuo, tudo se retribui, tu és grata. E eu, presenteado, agradecido, entregue, consiga. Sinto-me lesonjado, penso eu, nem merecer, teu encanto, tanto, gentileza, tua. Eco, sem barulho, meu íntimo grita, sim, grita. Teu velho, quanto novo, madeira, procurando ainda seu caminho perfazente, revela, como tantas outras marcas, teus paradoxos. Não posso te dar. Não deixas teus filhos agora, meus irmãos, separados por fendas, fendas de destruição, preconceito, discriminação, injustiça, ganância ou indiferença. Somos todos irmãos, tabucos, ribeirinhos, mestiços, indígenas, imigrantes, homens, mulheres, crianças, jovens, moças e rapazes. Os velhos, alcançados pela longevidade, felizes, esperançosos, construem, encontrem, deixem, cultura, saúde, progresso, todo integral. Ó cidade da grande piedade, Maria Maria, a senhora da conceição, elevada na fé de um povo cristão, consagrado à Imaculada. As procissões, as devoções, as crenças que por aí em duas ruas encontrei, dizem de ti. Ó aventurosa, alimenta teu povo, robusto, crente, cheio de orgulho maitaense, a tua bandeira que se é recarregada a peito, surpreendentemente, como diz teu ninho, pujante de riso e de flores. Contigo, brado canto da alma, cheia de pureza, sim, surge a justiça resplandente de uma itazente altaneira. Machai, povo nobre e altivo, no progresso do caminho, seja a estrada nossa guia e o dever do nosso ir, e não simples inspiração de ativistas. Caloroso abraço, ó piosas bênçãos, muito obrigado. Então, nós temos lá e trabalhos até 10 horas, pelo menos mais 3 horas de trabalho do Dr. Magno, Dr. Magno, Alba de Almeida. Obrigado. Obrigado, professor Joel, que tem sido o erro de ligação entre os aquaviários da cidade, por meio de defesas, por meio de extensões e embarcações, sempre orientando, completando toda a briga entre os aquaviários. Então, muito obrigado a todos. Quero pegar um gancho aqui na palavra do senhor vereador Valdir Malta e do senhor Siqueira, que eu já era uma italiense de coração, agora ainda mais. Até porque hoje eu tenho algumas referências ligadas à cidade, principalmente meu filho Diego e minha filha Inane, que são o maitaense. E meu casamento tem somado muito a essa cidade, que eu muito me identifiquei. Até porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena como o Maitá, mas o Maitá é promissora. E ano que vem, acredito eu, vai ser a referência para a sua cidade se tornar maior e melhor. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora a Luciana e a Amanda que pedi a vaga. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. eu falo que eu sou igual a Lombardi que eu falo mas nem me vê nas minhas lives mas eu fiz questão primeiramente agradecer ao Paisinho cumprimentar a todos os vereadores e principalmente ao Alexandre Pernod me concedeu essa honra imensa que eu já me sentia uma italese mas com esse título muito mais eu amo essa cidade amo muito muito, muito povo eu eu cheguei aqui com minha família em 97 fui para Manaus voltei há 6 anos atrás eu agradeço muito a Deus muitíssimo a Deus ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo porque se não fosse Ele eu venho saindo dEle e agradeço a minha mãe o meu irmão o meu irmão o meu sobrinho a todos e principalmente é uma oportunidade que o meu pai não teve mas em memória eu recebo o poder do Pai eu agradeço o poder do Pai e bem eu estou gravosa não escrevi nada gente que eu espero sinceramente nunca decepcionar a você né meu é verdade eu entendo de vocês e muito menos as pessoas de Maitá o povo de Maitá que eu amo que eu respeito que eu tenho com meus irmãos do fundo da minha missão e tem uma passagem bíblica para me corrigir se eu estiver errada e diz que nada assim com amor é válido e tudo com amor é válido então muito obrigada e com muito amor eu recebo esse título muito obrigada mais alguém a gente para poder falar Juan Juan vamos finalizar o Juan primeiramente boa noite a todos eu peço desculpa pelo meu oportunhão em primeiro lugar quero cumprimentar e gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes vou cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara e demais vereadores e demais autoridades nesse tributo a atitude de reconhecer e homenagear a um ato é um ato de desprendimento e profunda demonstração e consideração é aberto e nada mais gratificante na vida do homem do reconhecimento não pela não pela não pela não pela não pela vaidade ser reconhecido mas pela afirmação coletiva de que nossas ações e nossos trabalhos tiveram uma proporção e servirão de alguma forma para trazer melhorias e transformação na vida de algumas pessoas quero aqui agradecer a essa cidade a qual fui acolhido de braços abertos mesmo mesmo passando por preconceito por ser estrangeiro jamais merecia bater por um comentário maldoso e hoje vivendo há mais de 14 anos nessa cidade constituir minha família tenho minha empresa e mesmo passando por muitos momentos difíceis nessa vida jamais pensei desistir desejar para trás a cidade ao qual tenho orgulho de morar sempre procurando dar o meu máximo em todo aquilo me proponho a fazer agradeço especialmente ao meu nobre amigo e vereador Evanei Mendoza a qual me concedeu esse ilustre convite de cidadão maicaense Deus continue iluminando e abençoando grandemente o seu trabalho perante a sociedade maicaense enfim quero agradecer a minha família a minha esposa que é uma itaense Georgia a meu sogro João Bosco a dona Malta por todo o carinho e a consideração que tiveram comigo como também a meus cunhados que são bastante considerações a todos que aquelas pessoas que gostam de mim e obrigado que Deus abençoe a todos nós e desculpe pela oportunidade José Siqueira de Pigueiredo Neto parabéns alô senhores o Juan para o Maitá não é estrangeiro dando continuidade à história de o Maitá aonde nós estamos hoje aqui desse evento foi feito por brasileiros e bolivianos foi por isso que eu quero entender o Juan do Boliviano então tu estás em casa o comandador José Francisco Monteiro fez esse prédio aqui que é o maior prédio do Brasil onde ele qualificava entender se ele mais está foi feito por brasileiros e bolivianos uma palavra do presidente ok Júlio que sem agora ouvir a palavra do José Siqueira de Pigueiredo Neto Neto boa noite ele me chama Siqueira eu tenho três anos e a década foi com o Maitá alguns anos atrás eu estava com a obra da BR-34 e as preces me chamaram para cá para resolver um assunto de outra construtora que estava saindo de uma obra e a gente assumiu a obra naquele momento e a gente chegou a um momento muito ruim porque nos comparava com a construtora antiga que era São Paulo Cavalho mas era um destino então a obra que a gente fez aqui foi a obra e a ponte da Larinha então o trabalho me trouxe e o coração me fez ficar porque aqui eu conheci a minha esposa aqui eu formei família aqui eu me estabeleci eu gostaria de agradecer em nome do vereador do BTV é extraordinário muito honrado e muito obrigado pela convida aqui de mais tarde boa noite a todos alguém agradeceu o senhor atual por ele ter acho que ele arrumou dois dois regras só sabe trabalhar né só sabe falar com a menadeada mas o que nem surgiu falou muita gente vem fala vai estar mais sabendo vai estar eu mesmo o que eu consegui foi mais tarde cheguei sem nada o que eu tenho foi conseguido aqui e aqui eu quero ficar parabéns o nome de poucas palavras é verdade de alguma imagem então não Ronald 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 muito branco isso Ronald de Logueira Siqueira então boa noite a todos eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e cumprimentar todos os vereadores em nome do vereador Paisinho e hoje eu estou completando esse ano dez anos em Maitá eu cheguei aqui em 2008 fui convidado em Manaus eu era pedagogo no Correio de Dom Bosco em Manaus fui convidado pelo doutor Renato na época que era candidato a vice-prefeito no município de Maitá e pelo amigo de profissão matemático que rio Bax Cacão de Lucas Cacote e vim fazer uma experiência em 2009 fazer um trabalho rápido porque eu tinha um filho de férias vencida no colégio porque eu tinha sessenta dias de uma licença e acabei vindo e fui a vir conhecer o Maitá ajudar a explorar um pouco a secretaria depois o Rússio trabalhamos juntos no Correio de Dom Bosco pelo Rússio e aí me apaixonou por Maitá então vai ser bem breve mesmo que eu vou dar a imagem para vocês e eu honro muito esse município sempre me senti o Maitaense sou neto de Maitaense minha avó já se siqueira é o Maitaense então eu sou muito grato a todos e o que eu posso prometer a vocês como Maitaense a partir de hoje legítimo é votado é que sempre serem fiel procuram ao máximo trabalhar na Secretaria de Cultura onde hoje estou como secretário como eu sou secretário mas estou na função de secretário não é fácil é difícil realizar eu acho que toda a família do Raimundo Neves tem testemunhas e como na Batista também fazer a cultura no Brasil é muito complicado é muito difícil agora a gente vai passar talvez pelo momento mais difícil onde o Ministério da Cultura vai terminar vamos ter apenas uma folga de Aleluia Nacional de Cultura e Esportes mas a gente vai trabalhar até onde Deus permitir para que o Ministério possa desenvolver nesse campo nessa área e ajudar os Maitaense naquilo que for preciso então eu prometo sempre ser fiel e honrar ao máximo essa honraria que estou recebendo hoje obrigado agora sim acho que fechou já vai encerrar seu presidente sim só um minuto então eu quero aproveitar esse momento já que a gente está ganhando novos filhos o Maitaense agora de forma oficial é que cada dia que passa a gente está vivenciando coisas ruins em nosso município inclusive hoje pela manhã a gente fez uma sessão especial para tratar sobre a violência contra as mulheres eu convido os homenageados de hoje que a gente possa abraçar essa luta possa abraçar essa causa é o que a gente possa lutar contra o feminicídio contra a violência contra as mulheres contra a violência que acontece com as nossas crianças que são temas que nós precisamos estar unidos e que deixe de lado a crítica destrutiva a crítica construtiva é importante mas que a gente possa estar unidos porque somos o Maitaense e tenham certeza que assim como vocês cada parlamentar que está aqui tem um compromisso com a nossa cidade cada um levanta a sua bandeira defende mas com o único intuito que é o melhor para o nosso município mais uma vez parabéns a todos não havendo mais nada e não entendo mais quem queira se pronunciar a presidência dessa casa juntamente com os vereadores agradeço a presença das autoridades dos homenageados que deram um brilho especial a este evento com as suas presenças temos todos um feliz Natal um feliz ano um feliz ano um feliz ano e uma boa noite a todos tem um pequeno outro tema que eles quiserem estabelecer para a sala da presidência hoje quem filmou foi o professor Adriano ele que nos prestigiou opa nos prestigiou aqui nos ajudou a transmitir obrigado Adriano muito obrigado valeu portal Barrancas ao vivo para você com você muito obrigado obrigado por nos acompanhar ao vivo foi um prazer imenso estar com vocês um abraço gente até mais portal Barrancas para você com você sempre com muito respeito com muito amor um abraço gente